Perder-te é assim Deixaste um cigarro arder Fui da porta a correr Para te pedir que ficasse Deixaste um cigarro arder Fui da porta a correr Para te pedir que ficasse Já tinhas voltado à esquina E o pregão de uma varina Impediu que me escutasse Veio a fria Madrugada Vou-tei para casa cansada De te procurar em vão Veio a fria Madrugada Voltei para casa cansada De te procurar em vão Senti que ao estar perdida Já que havia me dando a vida E com ela o coração Senti que ao estar perdida Já que havia me dando a vida E com ela o coração Aplausos 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 Aplausos